Depois aí da dificuldade gigante que a gente teve pra conseguir a nossa fruta Buda na série sem gastar Robux nenhum no Black Suite E hoje eu resolvi aí tá tentando despertar a nossa fruta sozinho, sem ajuda de ninguém Então tá galera, vamo lá porque hoje a gente vai tentar despertar a nossa fruta Buda galera Ela mesma, potente, abraba, perfeita Então, com a gente despertando ela aí galera, a gente vai poder ficar gigantesco cara E isso vai ajudar também porque quando você desperta a fruta Buda, se eu não me engano, ela te dá um pouquinho mais de resistência né Então vai ser uma boa galera, então vamo lá né, a gente só tem que tentar despertar O único problema que eu tinha dito, acho que no episódio que a gente pegou a fruta Buda, que seria muito bom se pelo menos a gente tivesse level 1525 galera Que é o level que a gente pode aí ficar um pouco mais seguro pra solar raid E tem um outro problema ainda galera, que eu não... Calma que o barco aqui tá difícil de passar Outro problema ainda galera, que eu gosto de solar raid quando eu tô com a raça Gol galera, a raça Gol V3 E bom, eu ainda não peguei a raça Gol né, que fica ali dentro do barquinho Porque ela é um pouco difícil e eu também não tenho level pra upar lá ainda né Eu acabei de pegar level pra gente poder entrar lá no barco Se eu não me engano é level 1000 que a gente consegue entrar ali no barquito E bom, eu não tenho, eu tinha level 1000, até ontem eu não tinha level 1000 né Então o negócio aqui é sinistro Mas tá, então vamos pra uma tentativa, tentar solar a raid sozinha galera Caso a gente não consiga, vamos chamar alguém né Mas bom, já adiantando que eu acho que a gente não vai tankar galera Tanto pelo nosso level, tanto pelos itens, tanto pela raça Então eu acho meio difícil Até o estilo de luta que a gente tá, pode atrapalhar a gente galera Que quanto mais forte o estilo de luta, melhor também né Melhor tipo, tentar solar com o Super Ruma do que com o Kung Fu aquático aqui né Aí, pra vocês que assistem meus vídeos de Block Street galera Entra aqui no canal todo dia às 18 que eu posto vídeos de Pixelmon Como esse, esse, esse e esse galera Todos esses quatro que apareceram na tela de vocês aí São vídeos que eu faço no Pixelmon Minecraft velho É uma série que eu tô fazendo com vários YouTubes O Breno, o Khan e por aí vai galera É uma loucura aquilo lá Então se você só assiste Block Street aqui no canal galera Dá uma chancezinha pro Minecraft porque eu tô gostando muito Então vamos lá galera, mas tá Primeira coisa aqui é que eu tenho que lembrar como é que faz isso aqui né Faz tanto tempo que eu não vi aqui ó Ah, a mente ainda tá boa galera, a mente ainda tá boa Então vamos subir aqui ó Vamos subir e vamos tentar solar ó Primeiramente aqui, deixa eu ver ó Tem um pessoal no servidor ó Vocês podem ver que tem bastante gente com muito Bolt aqui galera Ó, e a galera tá aqui ó E tu sabe Sky quer ajudar? Ó, o cara tá querendo fazer a raça Sky E a gente pode fazer um negócio galera Ó galera, eu mandei pra ele aqui ó Se você me ajudar a solar raid eu te ajudo a fazer a raça V3 galera Então, será que ele vai ajudar a gente? E bom, por hora o outro pessoal só tá fazendo trade ali Eu vou esperar pra ver se ele me responde aí né galera Porque a gente pode tentar solar essa bendita dessa raid aí Ou tentar com a ajuda dele né É ó, ele nem me respondeu galera Bom, mas como ele não deu atenção pra gente Vamos comprar uma primeira raid aqui então Pra gente ver se a gente consegue solar ela galera Vai ser o teste, então eu vou gastar aquilo Que é a fruta mais barata que eu tenho aqui Então vamos lá ó, já que a gente vai tentar solar Vamos gastar a fruta aquilo aqui galera Ué, e... Ah, eu esqueci que a gente não pode comprar ainda né galera É level 1100, então... Bora o papo level 1100 E prontinho galera, level 1100 como vocês podem ver aí né E agora é só a gente upar Mas como eu ganhei uma boa quantidade de dinheiro aqui galera Antes da gente upar lá né Eu vou gerar uma fruta né Antes de upar não, antes da gente fazer a raid né Que a gente tá aqui pra fazer a raid Será que eu consigo solar a raid Buda galera? Não faço ideia mano, mas seria muito bom se eu conseguisse E o bom que o lugar que eu upo agora é o mesmo lugar que eu faço a raid né galera Que é lá no local de quente e frio né Que no caso é o Ice e a Magma lá Mas tá ó, já cheguei aqui Vamos gerar uma fruta pra gente ver o que eu consigo Olha o tanto de gente do terceiro mundo que tem aqui ó Tipo esse cara, tá vendo, ele tá com o chapéuzinho do terceiro mundo cara Eita pega, cadê ele Tá, vamos gerar aqui galera Vamos ver se eu tenho alguma coisa boa Será que eu consigo uma fruta muito boa? É galera, eu acho que essa conta aqui ela tem algum problema com sorte mano Porque a gente nunca consegue nada de bom galera Tá, de novo a gente tá aqui né Já que o servidor é um servidor novo Tem que fazer... Eita pega, pera aí Eu acho que eu esqueci É azul? É azul, pronto Ufa, ainda bem que eu lembrei Como é que eu posso ter esquecido? Eu só fui dar uma farmadinha ali cara E eu esqueci quase Tá, bora subir aqui E vamos lá galera Será que alguém vai querer ajudar? Eita, calma, calma que eu caí Calma que eu caí Mas eu consigo passar Aí Tá, vamos descobrir aqui galera Vamos ver Acho que agora a gente erra Agora a gente já consegue comprar Pera aí, eu posso comprar uma por dinheiro né Deixa eu ver quanto que era que custava mesmo aqui ó A gente vai comprar obviamente A de fruta buda né Que é o que a gente quer Vamos ver Opa, cadê ela? Aqui, aqui achei Tá, vamos comprar aqui galera 100 milzinho por duas horas cara Então vamos solar galera E vocês, vocês acham que eu consigo solar Ou eu vou morrer? Comenta aí embaixo que eu quero saber a opinião De quem tá assistindo Bom Então tá galera Vamos começar aqui É a nossa primeira tentativa Eu acho que a gente vai ter mais uma Porque eu não sei se eu vou conseguir solar Ou caso a gente não esteja outra Eu vou ser o homem mais feliz desse planeta terra Mas tudo bem Estão preparados galera Vamos pra cima deles É, e eu tô falando que a gente vai despertar fruta Porque quando a gente ganha uma raid A gente ganha mil Tá certo galera? E mil é o primeiro ataque Então dá pra despertar tranquilo Eu sei que eu não tenho fragmento nenhum Sou pobre Mas tudo bem Esse negócio de não gastar robux É sofrido hein galera A outra conta que eu fiz É essa daqui Agora eu entendo perfeitamente vocês Porque depois que atualizou Parece que ficou muito mais difícil Conseguir fruta e tudo mais Só que tudo bem né A gente vai tentando aqui aos poucos Vamos indo Vamos indo Eu queria pelo menos Aquele pézinho Tá ó Passamos a primeira ilha galera Bom Como eu não sou bobo nem nada Eu vou pegar o barquinho aqui galera E vamos tranquilinho nele aqui Porque eu não quero ter problema pra mim agora não Juro Tá mas essa aqui é a segunda ilha galera Se eu não me engano Na terceira Eu acho que é na terceira Já começam a aparecer aí NPCs com a fruta buda cara Então lá a gente vai começar A ter um pouquinho Muito trabalho sabe Então vai ser meio difícil Mas tá O bom da nossa raça É que a gente pelo menos Regenera a vida né Pode ser que isso ajude Eu sou lá no final Ou talvez não Não sei galera Eu não tô tão confiante Vai eu tô uns 50% Que eu vou perder E uns 50% Que eu vou ganhar galera Mas eu não sei De qual dos 50% Que eu tô do lado É galera Já começou as complicações mano Odeio o NPC de Spike Cara Esses negócios aí Muito chatos E o ruim é que na raid Eles nem atualizaram né Não sei se é ruim Ou é bom Não sei qual que é mais forte Tá galera Liberamos aqui Vamos pra outra aqui Passa aqui Vambora Olha só Já chegamos aqui E é agora que vai começar A aparecer os NPC buda aqui galera Uma coisa que eu nunca tinha percebido Que isso aqui É uma pessoa se segurando É muito estranho né Eu não sei o que significa Essa parede zona aqui Mas bom Tá aqui é pra isso né É pra alguma coisa Tá cadê Eu quero saber onde que tá Os primeiros usuários de fruta buda galera Eles que vão ser os problemas E olha que eles nem são despertos né Porque o único desperto É o boss cara Mas ó A gente derrotou o último aqui Que apareceu Olha isso aí ó Eles realmente já começaram a aparecer galera Olha esse dano velho Mil Quase dois mil de dano Eu tomei no único ataque Que apelação Nossa senhora Na próxima vai ficar muito Ai tá Pega Acalmou Tá Toma Toma Esse daqui é um Esse daqui é um que tem um pouquinho mais Olha isso Olha isso Olha isso galera Meu Deus do céu Acho que nem será que dessa fase Pelo menos a gente consegue passar Ih Nossa Olha minha vida Dois mil de vida Calma aí Eu vou aproveitar E vou upar esse restinho de status aqui Em defesa galera Porque pelo amor do céu Tá Vamos curar um pouco da nossa vida aqui Utilizando a nossa raça E vamos atravessar aqui galera Vambora Vambora daqui Vambora Ah é uma coisa que eu não sei se vocês perceberam galera A gente já tá com 250 Liberamos todos os ataques daqui Eu vou começar a usar os ataques Porque tá meio perigoso isso aqui ó Cai até na água Tá Vamos pra cima Vamos pra cima E toma Eita piga Ó acertou hein Acertou Ele não me acertou Ele não me acertou Beleza Será que desse aqui Acho que a gente vai conseguir chegar na final galera Ou talvez não gente Eu tô tomando muito dano Eita piga Conseguimos vencer aquele ali gente Eita Ué Ele tá me dando dano sem estar vivo Não entendi Tá tem mais um transformado ali galera Na verdade tem mais dois transformados Acabou de aparecer outro nas minhas costas A estratégia é o seguinte A gente deixa eles usarem os ataques Tá vendo Eles usam o ataque E isso torna eles vulneráveis pra gente ó Vamos ter tempo suficiente pra tentar derrotar eles Eu acho que vai vir outro ataque Toma o meu ataque Beleza Conseguimos Conseguimos Vamos pra cima Nossa Isso vai tomar muito dano galera Ui Ui Calma Esquiva 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 Vai 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 Derrota 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 Muito difícil Não Meu Deus 2500 de vida Calma Vamos derrotar Vamos derrotar aquele ali de longe Ou talvez não dê Toma Foi foi derrotamos Ufa Tá agora a gente consegue passar pro Oh tem mais um aqui Meu Deus eu não vi Ai ai caraca Toma Vamos pra cima dele Vamos pra cima dele Foi Olha só galera Começou a fábrica com o outro a gente tá aqui Poxa queria tentar pegar E agora que eu vi que eu não tinha colocado todos os nossos pontos de status em vida Agora eu arrumei galera Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lembrando pra vocês que a estratégia é essa ó Dá um hit E corre Dá um hit E corre Tá vendo aqui ó Espero ele usar esses ataques fortes Tá derrotando Nossa ali Ali a gente foi estourado Tá vamos lá Tô com medo Tô com medo Tô com medo Olha o tanto que tem Olha o tanto Meu Deus o boss chegou Até travou meu jogo Cadê o boss Tá ali Meu Deus do céu galera Olha isso cara O boss tá de raça Raça wake ainda eu acho Não ele tá de raça Eu não sei Ele tá vindo Nossa senhora Tanto de dano que a gente tomou galera A gente não tem cura nenhuma Meu Deus Meu Deus Meu Deus Corre Acalmou 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 Será que Nossa vai ser impossível isso aqui Vamos derrotar pelo menos os capanguinhas galera Os que estão em volta Esquiva Uh Tô com mil de vida Mil de vida Morre Acho que a gente vai morrer galera Não Meu Deus do céu Acalmou Acalmou Nossa senhora Esquivei Esquivei É galera Tô com menos de mil de vida Meu Deus do céu Que apreensão Que apreensão Nossa senhora Tá vamos lá A gente tem bastante tempo A gente tem bastante tempo Esquivou Toma ataque aqui de longe Tá a gente tem bastante tempo Mas não tem muita vida Nossa esquivei 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 Não vou tomar tanto dano dessa skill Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Vamos recuperar um pouquinho de vida Nossa Nossa senhora Olha onde eu fui parar Que isso Eu fiquei com 400 de vida Meu Deus do céu Calmou 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 Aí a raça voltou A raça voltou Pelo menos com isso A gente recupera um pouquinho de vida Um pouquinho Um pouquinho Ai morri Morri galera Morri Não Ele ativou aquele skill muito do nada Ele tinha ativado outra Bem na hora Não deu Não deu Não deu É galera Não consegui solar Vocês acham que eu consigo arranjar amigos aqui Que posso me ajudar Ou vocês querem me ajudar Quem quer ser meu amigo Tô precisando de amigo hein Mas tá galera Solar Pelo menos no meu level Eu tentei solar 1100 Vai Se fosse o Tarraide Eu tenho certeza que eu solava Mas essa daí Se eu treinar um pouquinho mais E ter E tipo assim Descobrir o timing As coisas que eles usam As skills Eu tenho certeza que eu consigo solar Galera Sobrava 5 minutos 5 minutos eu dava uma surra Naquele boss Cara Mas não deu pra me solar Galera Comenta aí embaixo Você já solou uma Raid Buda Sendo level 1100? Eu duvido Ou talvez já né Não sei Vai saber que sim Mas bom Eu não consegui Quem sabe eu não consiga na próxima né Eu não sei o que eu tenho Quando eu estou